E foram lançadas nesta quinta-feira duas publicações sobre a prevenção ao tráfico de pessoas e o atendimento às vítimas desse crime. Um relatório lista as principais ações nesta área realizadas pelos governos federal, estaduais, municipais e distritais entre janeiro e junho deste ano. Um Atlas destaca 15 projetos desenvolvidos pelo setor público e pela sociedade que foram apresentados em uma feira nacional realizada pela Secretaria Nacional de Justiça em parceria com o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime. Mais informações no site do Ministério da Justiça.